E fala galera, comecei mais um vídeo comigo no canal, se tu não é inscrito, se inscreve no canal e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Free Fire E sim, eu sou o Victor e vocês são a galerinha, não é uma partida né galera Ah fica, fica quieta mano, eu tô gravando meu vídeo, eu tô gravando meu vídeo Minha mãe fica falando Mãe, pode ir lavar a casa Mãe, pode falar essas coisas aí no meu blog, meu Deus Eu tô gravando Mãe, eu tô gravando meu vídeo Mãe, eu tô gravando meu vídeo Mãe, eu tô gravando meu vídeo Mãe, não me liga não Eita, 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 eita bagueta Não, corte Mãe, eu tô gravando meu vídeo Mãe, eu tô gravando meu vídeo Mãe, eita, 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 eita Estavam deitados no pé Os caras acham que isso é melhor do que eu Tá ficando tirando burra ainda Ah meu irmão Ah meu irmão Ah eu vou fazer Ah eu vou fazer Opa Olha lá 12 quilos pra mim Vou pegar esse comédio Boa sorte Lembra do seguinte Toda vez que você responder uma pergunta com bastante segurança Eu sei a resposta Saiba que bolas verdes vão despecar aqui fora E pode subir substancialmente o preto Se você tiver dúvida se chutar Bolas verdes Esta parede é muito generosa Cruel ao mesmo tempo Ela tem dupla personalidade Ela precisa de um analista Ela é bipolar Leão comete Ela pode dar um pedaço Ela pode dar um pedaço Não pode ser Ela pode ser Ela pode ser Ela pode chegar Então no final Você está fazendo escolha A semana Você vai entender Que agora vai estar escrito Boa sorte Eu falei? O cara é burro? Galera, eu vou correr daqui Vou correr daqui Vou correr Vou correr Vamos dar no pé daqui Vamos dar no pé daqui Vamos dar no pé daqui Não quero perder essa grosa Não quero perder essa grosa Por nada Sendo para baixo Deixa um pouquinho de remunição Vou pegar um pouquinho dessa Descende para baixo Comete Comete Ai, comédia Comete Essa está com muito forte Esse caleio de amanhã Amanhã Que hora que eu mando o revinho? Mais tarde Mais tarde Do que 5h22? E bom Esse foi o vídeo Quem gostou Se inscreve no canal E até a próxima E Falou!